Moscone, que traz sempre boas oportunidades, boas ofertas, dicas pra você, tá trazendo mais uma agora pra sua empresa, você precisa estabelecer sua empresa aqui pertinho da região da Paulista, na região da Paulista, uma quadra, né Moscone? Que é o centro nervoso de São Paulo, centro financeiro, não é verdade? É uma quadra da Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio, quase esquina com a Paulista, tá certo? Veja, conjunto comercial de cobertura, 19º e 20º andar interligados. Cobertura com vista pro Ibirapuera, isso é muito legal, tá? Veja, área privativa de 160 metros quadrados, com 5 vagas de garagem, com 3 elevadores que vão até o subsolo, que vão até a garagem, com segurança no subsolo, segurança no térreo, e o importante, todos os algos são em granito. Que legal! Muito legal! Veja, o 10º andar é ar-condicionado central. Ar-condicionado central. Veja, o 10º andar tem suas divisórias, sempre... Já tá pronto, se quiser utilizar. Se quiser utilizar, se não quiser pode tirar. O 20º andar, como estamos mostrando nas imagens, ele é livre, todo ele em granito, que para a diretoria, presidência... Exato, com uma sala VIP, com uma reunião, exatamente isso, tá? Então veja... São só dicas, tá? São só pequenas dicas. Você vai fazer do jeito que você quiser a sua empresa. É verdade. O que tem nos conjuntos, tá? Os dois conjuntos interligados, o que tem? São 4 banheiros, 2 copas, no 10º andar tem divisórias, como nós falamos, 160 metros de área privativa, 5 vagas com apenas uma quadra da Paulista... Quanto? ...extremamente em conta. Apenas 400 mil reais o conjunto interligado. Ó, faz as contas, você vai ver que o custo-benefício é ideal nessa região aqui, tá? Para marcar uma visita, a gente dá uma visita, dá uma ligada para o Moscone. Moscone, 3263001, já de consultoria. Vendas, certo? Vendas, já de consultoria. Sua empresa vai lá... Boa!